Galerinha, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo nesse canal Fala pessoal, tudo certo com vocês? Começando mais um vlog por aqui, dessa vez juntinhos, né? Depois de bastante tempo separados Agora sim, começamos voando E bora lá compartilhar o que vai rolar nesse final de semana junto com vocês, tudo que a gente for fazer Tem muita coisa pra gente fazer e claro, vocês vão acompanhar tudo com a gente Vocês gostam muito, muito, muito de acompanhar a nossa rotina aqui na Nossa Vida 2 Por favor já comece deixando o like Se você não é inscrito, a gente convida você a se inscrever, clica aqui, ó Não paga nada e a gente vai garantir pra vocês conteúdo de qualidade Isso aí, sem enrolação então, bora pro vídeo Ó, as pituquinhas já estão aqui, a gente tava colocando a peiteira nelas, né? Pra elas passearem Já vamos aproveitar e deixar esse cuscuz aqui, né? Do meu cunhado lá pra ele E é isso, bora Bora, passear? Bora, passear? Bora, bora, passear Tchau, tchau Tchau Música E gente, tava passando aqui, ó O pé de abacate aqui tá carregadinho, olha isso Um montão de abacate, deixa eu aproximar pra vocês verem, ó Mas tá bem pequenininho aqui, senão a gente ia pegar alguns pra levar Pra tá carregado Já em casa, ó E já vamos fazer nosso cafezão da manhã Gente, vai ser tapioquinha Com queijo goiabada de novo Porque ainda tem aqui, né, ó Então, pela segunda semana consecutiva Vai ser esse o cafezão da manhã O Lu ia fazer aqui pra nós E gente, o tempinho de hoje Eu falei assim pro Robson Nossa, tá com a cara de uma canjica Vou me arriscar fazer a canjica a primeira vez na vida Depois da gente tomar café da manhã Eu já vou deixar a canjica de molho Pra ela ir amolecendo e tudo mais E se tudo der certo, né De noite nós vamos comer uma canjiquinha Vai ser bem bom É, vamos ver Primeira vez que a Lu vai fazer canjica Sempre a mãe dela que faz pra gente Vamos ver se a canjica E saiu, galera Eu passei a semana pensando nessa tapioquinha novamente E chegou o momento Eu falei assim pra Lu Vou fazer um ovilho, amor Pra complementar a Lu Nós estamos sem ovos, galera A gente vai buscar hoje Nossa, ovo acabou Tem uns dias já Mas a gente tá segurando pra comprar hoje A gente vai fazer compra de carne também Então E aí, galera A minha abriu O Robson falou Nossa, a mãe abriu Mas ficou bonita Que ela ficou um pouco mais fina Mas a do Robson tá topzona Aí ele fez o cafezinho com leite Eu vou no cafezão preto E bora encher o buchinho Porque tô com fome Bom, cafezão da manhã tomado Agora a gente vai voltar Deixamos as pitucas E vamos lá no centro A gente precisa ir na Casa do Tempero Passar no Salão Paroquial Porque A gente falou pra vocês Que a gente vai ser padrinhos Então A gente precisa ver essas questões burocráticas A gente tem um curso da igreja Que precisa fazer Então a gente vai entender como que funciona Depois a gente vai também passar Pra comprar ovo No mercado Pra fazer as compras de carnes Enfim Vamos fazer esses rolezinhos aí E depois A gente vai Tocar o sabadão Tocar o sabadão Já passamos ali na Casa do Tempero E gravamos um Reels Que em breve vai estar No nosso No meu, né? Do Robson também Que ele Me ajuda Nossa empresa Vai estar no meu Instagram De Nutri Já passamos lá Já gravamos um Reels Já pegamos algumas coisas Fazendo algumas comprinhas Depois eu mostro pra vocês Estou dando detalhe E agora Bora fazer a compra de carne Compras finalizadas Aqui no Proença Galera A gente passou apurado Ontem no nosso Sextor Robson veio aqui Comprar algumas coisinhas E o vale Não tinha caído Gente O vale é que salva a gente Né amor? A gente usa ele Pra completar a compra Enfim E aí a gente falou Veio fazer a compra de carne Falei Será que não vai ter passado? Mas passou Graças a Deus Agora bora pra casa E dar oportunidade Não tinha Lá da Casa do Tempero A gente pegou aqui Cebola em pó Porque uma vez Eu e o Robson comprou E a gente amou 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 Pra fazer a costelinha Barbecue Né? Fez a diferença Muito bom mesmo E depois Que sobrou Eu fiquei usando Na carne moída Dá um saborzinho Tão gostoso Diferente do alho E cebola fresco Né? Bem legal Então a gente vai fazer A cafta Vamos ver se vai ficar boa A gente nunca fizemos Também aqui em casa O pessoal normalmente Faz com creme de cebola Né? E eu dei a ideia Pro Robson Da gente estar usando O alho e cebola em pó Porque vai dar Aquela texturinha Vai ter o sabor E tal Não vai ser os pedaços Do alho e da cebola Porém não vai ter amido Não vai ter sódio Então assim Tanta adição de sódio Né? Como um creme de cebola teria Então a gente vai testar E a gente pegou A cebola em pó O alho em pó E aqui algumas coisinhas De nutro Porque eu vou Nutro assim, né? Fit e tal Pra produzir conteúdo Lá no Instagram Então fica aqui a dica Quem não me segue Vai lá me seguir Por favor A gente pegou piscilho Peguei fibra de maçã Jorgelim preto E peguei também Um pouquinho de farinha De aveia Maurinha tá aqui Com a meia, né? Gente, elas amam Uma meia, ó Só que eu já falei Pra vocês, né? A gente não pode dar Palola Que a Lola estraga Cinco segundos É, e agora a Mora Fica ali Tipo, mordendo a meia Ela rasgou, amor Não, a gente foi a Lola Que rasgou Não rasgou não, né, filha? Enfim, a Lu mostrou as comprinhas Da Casa do Tempero Pra vocês Deixa eu mostrar aqui, ó E aqui a gente comprou carne E fomos na granja também Que eu fiz uns takes aí Pra vocês Mas vai ser em outro vídeo Então se vocês ainda Não conferiram Vai lá ver Que tem compra de carnes Também por aqui Deixa eu mostrar aqui, ó O alemão, meu cunhado Ele manda o vídeo Atualização diária, né, amor? É, tarefa Ó, gente Que fofura Olha isso Eu me derreto Eu me derreto Ela fica com a mãozinha fechadinha Sempre que ela sabe Que depois do banho Ela já vai mamar É o horário dela de mamar Bom, gente Ajeitamos tudo por aqui Tomamos até um banho Porque já, ó Até meio que de pijama Porque a intenção é ficar De bobeira Só de boa Agora eu vou fazer um cuscuz, ó Pra gente comer Como na noite A gente vai fazer kafta, né Então agora no almoço A gente sempre faz uma besteirinha Assim, só pra passar mesmo Né, e comer Então vai ser O clássico Cuscuz E ovo, né Porque a gente comprou ovo hoje E reabastecemos Graças a Deus Aí já coloquei aqui na cuscuzera Ó, agora só deixar cozinhar por uns Dez, quinze minutinhos Prontinho por aqui, ó Já fiz o ovinho mexido Pra gente comer, né Que vai acompanhar o nosso cuscuz E aqui está ele, ó Cozidinho já Bem gostoso E bora, bora almoçar Pra aproveitar que eu vou almoçar Vou tomar o colágeno, né Que ele parece um suco Eu sempre gosto de acompanhar ele Ou no lanche da tarde Ou no almoço e tudo mais Porque realmente tem sabor do suco E aí já é o colágeno dos dias, né E pra acompanhar a minha suplementação Entrou agora o ômega 3, ó O ômega 3 é um ácido graxo Uma gordura muito bom Pra gente estar fazendo suplementação Porque a gente não tem na alimentação, né Quando tem é muito pouco A gente não tem o hábito de consumir peixe E tudo mais Às vezes uma sardinha Às vezes um atum E ter a injeção de ômega 3 adequada No nosso dia a dia Ajuda muito na saúde do coração Ajuda também na saúde do cérebro, né Protege bastante os neurônios É anti-inflamatório Do perfil lipídico Só benefícios Escolhida essa marca Pura Vida Por causa que ela consegue reduzir A quantidade de cápsulas, né É uma excelente marca Super de confiança A recomendação pra bater um grama de ômega 3 por dia São três, quatro cápsulas E aqui são só duas Então pra quem tem dificuldade De ficar tomando, né Cápsulas, essas coisas Ajuda nisso E aí também ela tem ômega 3 Ela tem o selo aqui De pureza Eu vou deixar o link pra vocês Se vocês quiserem, né Estão procurando Às vezes ver tanta marca aí no mercado Mas não sabem qual confiar Qual seria a melhor opção Essa é uma boa indicação pra vocês Pós cochilinho, né Dona Luana Acordou pra missão Que ela Se propôs a fazer nesse sabadão Gente, eu acho que a Robson se empolgou demais A gente vai ter que levar a canjica pra minha sala de mel todo Eu também acho Bom que a gente leva pra eles Fazer uma grata Esse milho, gente Da canjica Ficou Tá desde as nove Agora são quase seis horas da manhã Da noite, né É, da noite Tô dormindo Acorda, amor E aí Vou deixar cozinhando Por uns 40 minutos Pra ver se ele fica bem molinho Que eu quero aquela canjica Que assim Praticamente derrete na boca, sabe Aí vou botar água aqui E vou deixar cozinhando por 40 minutos É, lembrando que aqui a gente colocou milho branco E milho amarelo, né Dos dois pra misturar Eu gosto mais do branco A Lúcia que gosta dos dois Dos dois, gente Pra mim o projeto é canjica Eu prefiro canjica do que arroz doce Ah, arroz doce eu amo Eu prefiro arroz doce É, eu nunca na vida Eu prefiro arroz doce Eu sou do time arroz doce, gente Que time vocês são? Comenta aí Vocês Tipo assim, eu sou dos dois, né Mas eu prefiro arroz doce Eu prefiro canjica É, não me liga Quarenta minutos passaram Foi um sufoco Porque a água subia Transbordava Por isso que a panela Estava aqui nessa situação Parece que deu errado, né gente Deu não Eu perguntei pra minha mãe Falei Mãe Assim, estoura Porque minha preocupação é estourar Ela falou que isso aqui é porque Ainda ficou amido no milho Mas eu lavei três vezes Eu abri, tirei um pouco da água E deixei terminar de cozinhar Eu lembro que quando minha mãe fazia Também dava esses reverterem aqui Então acho que a gente tá no caminho certo Agora Eu botei aqui, ó Dois litros de leite Fervi Aí ele subiu Desceu Beleza Agora eu vou escorrer esse milho aqui Vou juntar esse milho Na panela aqui com o leite Colocar o leite condensado Colocar o coco E deixar cozinhar Até eu ver que engrossou Que ficou num ponto gostoso O milho Aí, gente Ó, cozou bem Aparentemente Né? Tá molinho Tá bem molinho Nossa Que bom Olha, quase pega E a água secou Não tem nem que escorrer, né? Só colocar lá Aham Aí agora eu vou acrescentar o coco Aqui, ó Tem praticamente metade de um pacote Isso aí bota o trinqueiro? Eu acho que sim Pra ficar com bastante gosto de coco Pode ficar com bastante coco Ó, a Luiz tá Com a minha camiseta Tá Como que é? Qual que é esse estilo? E tá do avesso ainda, amor Ó Chilo maridão Não vai ficar bem com o cubo? E o Robson disse que prefere açúcar, gente Eu prefiro o leite condensado Ah, é que sei lá Eu acho que colocar o leite condensado aqui Acaba desperdiçando o leite condensado Não, ele vai condensar Será? Vai, porque vai ficar reduzindo no leite Não sei É, ruim não fica, né, gente? Mas é que eu falo assim Fica com dó É, por ser tipo Ah Eu acho que Que nem o arroz doce O arroz doce você faz com açúcar Pra mim fica gostoso Aquele caldinho dele assim Cremosinho Não precisa do leite condensado Pra deixar ele cremoso, entendeu? Pronto Tudo misturadinho Agora a Lu vai dividir aqui, gente Porque lotou a panela, né? E aí Vai subir E tal Pra não ter que ficar aqui em cima Olhando toda hora Vai dividir pra facilitar o rolê E agora é só aguardar, né, galerinha? Vamos esperar aí um tempinho Que vai, amor Uma meia hora Por aí Eu tava aqui Vendo É, colocando leite condensado Eu tava lembrando, gente Tava gravando Enquanto a Lu tava tirando um cochilinho Eu tava gravando um reels aqui Vai sair lá no nosso Instagram Inclusive se você ainda não segue a gente no Instagram Por favor, ó Tá aqui embaixo Vai lá Tá saindo muito conteúdo legal pra vocês lá também A gente mostra a rotina nos stories Tem os reels, né? Que a gente posta E ficou muito engraçado Porque, tipo assim É muita minha cara É muito Vocês que acompanham Vocês vão rir A hora que vocês vêem Comentem lá, por favor Se vocês estiverem lá no Instagram É verdade É verdade esse bilhete É o Robs todinho É na câmera Meu Deus Hoje o sábado tá saindo de preguicinha, gente Preguicinha Dizem assim, gente Do dia que eu cheguei Eu não Parei Eu tô extremamente cansada Mas vida que segue, né? Sábado não, né? E hoje eu postei um story Muito engraçado também Eu repostei um meme Que é total A nossa cara Que chega aqui Sábado, domingo Eu quero dormir mais tarde O Robson faz? Chama ela às seis da manhã Aí eu acordo e fico Enfim, agora eu acho que eu vou fazer o quê? Vou começar a fazer a nossa kafta, né? Que eu comentei com vocês Vou temperar a carne Eu que vou fazer ou você? Você Eu? É Mas você precisa me acompanhando Que eu não sei fazer Só me temperar Pô, no meu gostinho Você já comeram kafta? Eu, quando eu cheguei aqui em Pereira Eu não conhecia kafta Vim conhecer kafta aqui É muito difícil Assim, geralmente eu como mais espeto Mas faz muito tempo Que eu não como kafta também Acho que a última vez Foi aquela vez Que a gente foi na Festa das Nações, né? A gente comeu kafta A gente comeu, né? Comeu Acho que a última vez foi aquela vez. É árabe, né? Então, bora lá fazer. Primeiro passo, o que eu vou fazer? Peguei a carne aqui, a gente vai usar 500 gramas, tá? Essa carne aqui, ela é... qual, amor? É músculo. Músculo, tá? A gente vai usar músculo mesmo, mas se vocês quiserem usar uma carne mais obvia, assim, né? Talvez uma alcatra, pra deixar mais saborosa. Nossa, alcatra, tô... Misturar com assém, alguma coisa assim, fazer um... como chama aquela? Um blend. E a gente vê uma receita que o pessoal usa bacon. É, fica top. Aí é a gosto de vocês, né? Inclusive, deixa dica aí, porque a primeira vez que a gente vai fazer, a gente não sabe nem se tá certo. Mas a gente tem um conceito, a gente vai seguir um conceito, a gente não vai usar o meio árabe, né? A gente já fez a receitinha que dá esfirra e o Robson não curtiu tanto. É, porque na verdade, acho que tem que comprar já pronto, né, o tempero. A gente fez... Ah, acho que tá super empurrada, é que dá sempre a gosto. Não sei. Enfim, mas a gente vai usar o que a gente tem aqui em casa mesmo. Não tem cheiro verde, né? Pra trazer um sabor a mais, assim, um frescor, né? Mas vamos usar o que tem. Então eu vou colocar só a pimenta do reino. Ficar bem picantezinha. E aí, vou colocar alho e cebola em pó, né? Que a gente comprou lá na Casa do Tempero, mostramos pra vocês mais cedo. E vai ser isso, gente. Por enquanto, né? Aí depois, na hora que for montar, eu vou colocar o sal, né? Porque se colocar agora a Lutz que vai soltar água, né? Tá bom ou muito? É uma colher de sopa. Essa já, né? De sopa, essa é de... Não, não sei mesmo. Você colocou cheia? Ah, coloquei rasinha. É meio forte, é. Essa aí, a cebola você pode colocar um pouquinho mais cheio. Pode caprichar. Então, vou colocar uma colher de cada, gente. Esse bolo eu vou dar uma caprichadinha a mais. E aí, vou só misturar e deixar aí na geladeira descansando até a hora que for montar as capas. Vou amassando assim, né? Pra ir liberando a gordura e ela poder ficar bem juntinha, né? Porque depois a gente vai ter que modelar isso no espeto. Aí, prontinho, ó. Agora eu vou pôr na geladeira e deixar descansando, ó. O Popsom já deixou a carne aqui temperando. Agora ele vai acrescentar sal. A churrasqueira já tá ali no jeito. A gente colocou ela pra aquecer. E modelar no espeto pra botar pra assar, né, mozão? Isso aí, bora lá ver qual vai ser esse rolê aí. Eu acho que vocês tinham que fazer, mano. Não, é só modelar. Tá ótimo, eu acho. A estratégia é utilizar pra porcionar o espeto ficar igualzinho. A gente vai fazer mais ou menos de 100 gramas. Aí o Popsom espalhou assim, ó. E vai dividir. Cinco porções. Nossa, gente, dá um cheirinho tão gostoso. De tempero. Aí ficaram assim, ó. Bonitinho, padronizado o nosso espeto. Ó, uma razão, hein? E agora é só botar ali na churrasqueira. E ficaram prontas a nossa cafta. A gente colocou um limãozinho aqui pra acompanhar. E o Popsom vai experimentar agora. Dar o feedback pra vocês. Ver se foi realmente aprovada. Vou provar a pura primeiro pra ver se ficou bom, né? De sabor e tal. Vamos ver. Eu acho que não ficou tão seco. Ó, tá cozidinha no ponto certo. Ela não é pra ter ponto. Assim, é... De mal passada ou bem passada. Tá saborosa. Tá bom. Depois que eu assei, eu joguei... Um pouquinho mais de sal. Um pouquinho mais de sal. Né? Porque eu fico com medo de ficar sem sal. E tá bom pra mim. Então, ok. Essa pimentinha ali vai dar um... Põe a pimentinha agora. Hum! Acabei de experimentar aqui. Ela tá gostosa de tempero. Realmente, aí não falta um tiquinho só de sal. Mas eu e o Robson chegamos à conclusão de que... Precisava ser uma carne mais saborosa. A carne em si falta o sabor, sabe? Então, talvez uma fraldinha. Talvez uma alcatra, igual a Robson comentou. Ou fazer o blend com bacon. Eu acho que levantava ainda mais a cafta. Eu acho que a cafta, gente... Ela é original mesmo com cordeiro, tá? Mas aqui no Brasil a gente faz com bovina, né? Carne bovina, enfim. Mas ela tá gostosa. Mas uma carne... É que a gente quis aproveitar a carne que a gente tinha aqui em casa, né? Eu quis comprar uma só pra fazer isso, né? Mas tá gostosa, gente. Com um limãozinho e a pimentinha dá o toque final. Vim servir a canjiga aqui pra gente, ó. A minha eu coloquei lite em pó. Que eu amo, gente. Fica... Nossa... Leite em pó pra mim... Em tudo, né? Vocês já perceberam. E a da Lu, a gente vai colocar a canela. E é isso. Bora comer a canjiga. Ficou muito boa. Ficou top. Sabe? A gente que não gosta muito doce... Ela ficou mais neutra. Mas aí se vocês gostarem mais docinha... Coloca um pouquinho mais de açúcar... Põe mais um leite condensado. Enfim. Ajusta aí no paladar de cada um. Tchau. 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 Estamos aqui morando. Aqui tem pé de jabuticaba ó. A gente tava querendo ver se acha jabuticaba? Não sei se vai ter mais. A Lu não vai vindo. Você tá com medo ó. Tá lá escondida. Hahaha. Tá com medo. Ah, gente. Lembra tanta coisa aqui ó. Aqui ficava um fusquinha do meu vô e tá bem diferente porque na época que eles moravam aqui Era mais velhinha a casa sabe? Mudou muita coisa, as janelas mesmo Reformaram, colocaram essas janelas aqui Mas era tudo de madeira Inteirinha, sabe? Enfim, gente, é isso Só pra mostrar pra vocês mesmo Pra vocês conhecerem um pouquinho da minha história Tá saudade também Faz tempo que eu não venho aqui Oi moça, você é solteira? Casadíssima Bom, galerinha, já em casa E a gente tava descansando um pouquinho ali Mas eu lembrei que eu tenho a missão hoje Vocês lembram da plantinha, né? Unha de gato que minha sogra Rapitou aí de algum lugar Então, ela estava ali na geladeira Desde semana passada E ela tá começando a secar Então eu vou dar um jeito de plantar ela aqui O certo, pra ela agarrar no muro Eu vi alguns vídeos falando Que precisa plantar no chão Mas inicialmente eu vou plantar no vaso mesmo Só pra ver se ela vai pegar, se ela vai vingar E depois qualquer coisa a gente vê como que vai fazer You call me for one last dance Then you hypnotize me into a trance Thinking I really had a chance But I woke up on my own The world keeps on spinning round I'm planting my feet flat on the ground Living is all that I can do And keeping on pulling through Everything changed so suddenly How come everyone saw it But me No wonder it broke my heart Aí, já coloquei aqui no vaso, né? Como vocês viram aí Agora eu vou regar ela também E aí vamos ver, né gente? Como que vai ser Eu vou pesquisar depois como que é a rega Se tem que ser todo dia Se é um dia sim, um dia não Enfim, vou dar uma pesquisada melhor Eu tava pensando de fazer um recorte Aqui no cantinho Entre a calçada e a parede Pra poder plantar Mas eu não sei se dá certo Se pode acontecer de dar umidade na casa Alguma coisa assim Então se vocês souberem Comentem aí, por favor Beleza? E aí vamos ver Depois eu vou atualizando vocês aí nos outros vlogs Ah, e claro Se vocês têm experiência aí com unha de gato Comentem aí embaixo dicas pra gente, né? Pra que dê certo Missão de agora Tô aqui, ó Dourando alho e cebola O que que eu vou fazer? Temperei esse frango aqui A gente tinha tirado pra descongelar Pra deixar ele desfiado pra semana Pra ficar mais prático, sabe? Às vezes a gente quer fazer um lanchinho Um pâté, alguma coisa Já tá pronto ali Porque eu e a Lúcia tava comentando Foi só uma semana de compra A gente já usou quatro latas de atum, gente Então vamos fazer esse frango, né? Porque aí fica mais em conta, né? Economiza o atum E fica mais fácil ali, né? Pra gente usar Então tô nessa missão aqui Frango simplesão de tudo, gente Só temperei aqui Vou pra cozinhar e desfiar E boa Prontinho aqui Já tomamos banho Trocamos de roupa Nos ajeitamos pra missa A Lúcia tá aqui também Vou virar e mostrar pra vocês Tá gata, hein? Spoiler Ó isso, gente Minha esposa é linda demais, né não? Ó Fio, fio E bora pra missa, gente Bora agradecer pela semana Pedir pela semana que vai começar Enfim Né? Bora lá So call me out, call me out, baby So call me out, baby Together we can go crazy You and me in the night I am feeling alright Now I got you and I want more Now I got you and I want more Now I want more Obrigado.